Uma coisa reunida, mas se a aldeia Hachlarã, a aldeia Ailele Hunsukukamia, posto administrativo Cresturi, município de Lí. Se a aldeia Hachlarã, a Tete, e a aldeia, uma coisa que se tornou, mas antes de ser a Rua Cahotona, o Ministério da Administração Estatal, mas se tornou, se tornou, se tornou a lista aprovada. A aldeia Hachlarã, a aldeia se tornou o direito para fazer sua comunidade. Agora a aldeia se tornou o direito a viagem. não é mais fácil, não é mais fácil, não é mais fácil, não é mais fácil, então, não é mais preocupante, não é mais preocupante, e depois, não é mais preocupante, não é mais beneficiário, a aldeia Ilelejum, não é mais fácil, sem ter lá com direito, atorretam subsídio para o governo, também não foram para a autoridade local, mas depois, não foram para o IHAR. A gente não falou a nós, que a gente não pôde a soaida e que a gente não pôde a soaida, mas a gente não pôde a soaida, e a gente não pôde a soaida, o volume de documento, que ele vai fazer. E agora, eu não estou com isso, sim, e eu não estou com isso. A questão da questão, se for a soaida, a gente já está, a aldeia Ilelejum, na comunidade de Naranlyia, a parte da autoridade, a torcida da presidente da autoridade, a tubu Katoiro, O insabele é tão validado, uma cã em aldeia Ruanian. O insabele é tão validado, uma cã em aldeia Ruanian. O insabele é tão validado, uma cã em aldeia Ruanian.